A campanha Faça uma Criança Mais Feliz da 5ª Companhia de Polícia Militar de Governador Valadares antecipou também o Dia das Crianças e proporcionou alegria para diversos pequeninos em diferentes regiões atendidas pela unidade. Cerca de 500 brinquedos foram arrecadados e distribuídos em 10 localidades pertencentes à 5ª Companhia da Polícia Militar Independente, entre eles os bairros Santa Rita, Vale Pastoril e Atalaia. A distribuição teve início às 8h30 da manhã e terminou às 3h da tarde de hoje. A cabo Cassiene atuou na arrecadação dos brinquedos, muitos deles doados por militares e moradores que aderiram à campanha realizada pela Polícia Militar.